Um projeto pioneiro busca extrair energia renovável a partir das ondas do mar no litoral do Rio de Janeiro. A usina flutuante deve começar a operar no fim do ano que vem. O litoral brasileiro tem mais de 7.300 quilômetros de extensão, um mar repleto de ondas, que fazem alegria dos surfistas, mas que também podem gerar energia. O projeto da primeira usina em alto mar da América Latina está sendo desenvolvido numa parceria de furnas com a COP. Um protótipo foi projetado e está sendo testado numa piscina que simula as ondas do mar. A energia é gerada da seguinte forma. Uma coluna presa no fundo do oceano serve de base para um flutuador, que se mexe de acordo com o impacto das ondas. Esse movimento é transformado em energia, numa usina instalada numa plataforma a 15 metros do nível do mar. Depois, é só transmitir a energia para o continente por cabos submarinos. Quando a fase de teste chegar ao fim, esse protótipo vai se transformar em um conversor de verdade, que vai ser instalado perto da Ilha Rasa, que fica a 14 quilômetros da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A energia gerada por esse conversor pode abastecer até 200 casas. Se a gente conseguisse alcançar essa tecnologia com a eficiência que nós estamos esperando, a gente poderia, ao longo da nossa costa, obter a mesma energia, a mesma quantidade de megawatt que estamos obtendo hoje com todas as fontes de energia existentes. Uma das inovações da usina vai ser um programa que permite o flutuador se chocar com a onda no momento em que ela transmite a maior quantidade de energia. É mais ou menos o que o bom surfista faz quando está no mar. Ele sempre procura a melhor onda, porque se ele despender o esforço dele em aproveitar uma onda que não seja melhor, ele já vai ter pegado uma onda não tão boa e, eventualmente, perder uma onda melhor que vem em seguida. O software ajuda a mapear os sinais das ondas que estão se aproximando da unidade de geração para que, pegando a melhor onda, ele tenha o melhor rendimento possível dentro do menor custo de operação. O projeto deve ser concluído até o fim do ano que vem e vai gerar energia limpa e renovável. Hoje o que a gente busca é um equipamento com o máximo de eficiência no mar, de forma a aumentar a sua eficiência, o seu rendimento e, assim, gerar o máximo de eletricidade possível.